Olha, o mundo da tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Aprender a lidar com essas novas ferramentas é imprescindível para ter sucesso no futuro. Por isso, uma galerinha do sul do estado começou a brincar de programador desde cedo, levando tudo isso muito a sério. Dá uma olhada. À primeira vista, com eles assim, parados, pode até passar desapercebido. Mas basta colocar esses carrinhos em movimento, usando o celular, para ver que tem muita tecnologia embarcada nesses protótipos desenvolvidos por estudantes do nono ano do ensino fundamental. Eles fizeram o desenho em CAD para poder fazer o corte a laser da parte estrutural. Eles fixaram todas as placas necessárias em cima do carrinho. E uma dessas placas é uma placa de programação, uma placa chamada Arduino, que é a que dá vida ao carrinho. É essa placa que eles vão depois no computador fazer o programa para dar vida ao carrinho e eles poderem, após isso, controlar esse carrinho com o smartphone. A ideia é fazer com que os alunos não apenas tenham contato e usem tecnologia, mas também produzam. Instigados em sala de aula, eles já pensam grande. Posso aprender até como usar o IoT, Internet of Things, Internet das Coisas. O projeto dos carrinhos terminou com uma grande competição para ver qual se saía melhor na pista de corrida. E se o nervosismo nessa hora é natural... Eu me senti muito nervosa, porque eu fiquei, será que eu vou ganhar, será que eu vou perder? O resultado também pode ser satisfatório. Eu acho que eu me saí bem, porque o carrinho estava bem firme, só que às vezes descontrolava, caía, mas eu acho que eu fui bem, eu fui bem. É claro que depois de colocar o carro na pista, todos os estudantes querem cruzar a linha de chegada em primeiro. Mas o importante mesmo é o conhecimento que vai ficar por toda uma vida. Eles tiveram aulas de AutoCAD, programação, e isso vai acompanhá-los por todo o percurso acadêmico. Porque existem estudos que vai ser como ler no futuro. Todo mundo vai ter que saber programação. Então a gente está dando ferramentas para eles poderem ser bons advogados, bons médicos, tudo vai precisar de tecnologia no futuro. E nessa competição, onde vencer era o que menos importava, dá para dizer que todos esses pilotos ficaram com o primeiro lugar. A gente está preparando o ano inteiro, né? E a pessoa que competiu comigo, eu conheço, ela é bem minha amiga, e o carrinho dela estava muito bom. Mas eu consegui passar na frente e ganhei, né? Mas foi muito legal, muito legal. E eu não sabia nada de programação, como montar essas coisas, e agora eu saí e, nossa, já sei bem mais coisas. Foi muito bom, muito bom. A experiência é muito boa.